Música Boa noite, vamos começar o TV O Jornal com uma dica pra você que está com débitos na Prefeitura. É que você tem até o fim do mês pra regularizar a situação com descontos na multa e nos juros. Vai até o dia 30 o Refis, o programa de recuperação fiscal da Prefeitura. Com o dinheiro apertado, o brasileiro está com dificuldade em manter as contas em dia e algumas acabam sendo deixadas de lado. Quem fez isso com o IPTU tem agora a oportunidade de regularizar o débito com desconto nos juros e nas multas por conta do Refis, o programa de recuperação fiscal. É uma recuperação do caixa da Prefeitura e uma oportunidade para aqueles contribuintes que por alguma razão não puderam compreender as suas obrigações, para que eles venham aqui fazer esse acerto com descontos que começam com 100% dos juros e 80% das multas. O pagamento pode ser à vista com 100% de desconto dos juros e 80% da multa. Quem pagar em duas parcelas, a redução será de 90% nos juros e 70% na multa. Para pagamento em três parcelas, são abatidos 80% nos juros e 60% na multa. Já quem optar pelo pagamento entre quatro e seis parcelas, o desconto será de 70% nos juros e 50% na multa. Todo dinheiro que entra de tributo, ele vai para o pagamento do dia a dia, vai de cara 27% vai para a educação e 29% vai para a saúde. E o que demais vai para o caixa da Prefeitura vai fazer face às despesas que tem de manutenção da cidade. Então está aí a oportunidade, é possível fazer o pagamento de dívidas como IPTU, ITU, ISS, taxas de licença simples nacional, entre outros débitos. As negociações podem ser feitas na Central de Atendimento da Prefeitura de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde. O telefone para outras informações é o 3405-9700. Tenta lá regularizar porque receber um desconto é sempre bom, né?